No Migalhas Cultural de hoje eu vou te indicar três documentários de crimes reais ligados a fatos jurídicos que vale a pena assistir. Confira! A produção brasileira Escola Base, um repórter enfrenta o passado, é um documentário conduzido por Valmir Salaro, o primeiro repórter a noticiar as acusações de abuso infantil contra a Escola Base em São Paulo, em 1994. 28 anos após o escândalo, que se revelou um erro judicial e midiático com os proprietários inocentados, o jornalista revisitou o caso e falou com os proprietários da escola, que foram linchados e jurados de morte durante as investigações. O documentário analisa os erros da mídia e destaca a importância da ética jornalística e da presunção de inocência. Vale a pena assistir. Disponível na Globoplay. Já o caso Evandro é um documentário que mergulha no misterioso desaparecimento e morte de Evandro Ramos Caetano. Baseado no podcast Projeto Humanos, de Vami Zanzuki, a produção da Globoplay explora as complexidades dos casos mais emblemáticos e polêmicos do Brasil, marcada por acusações de bruxaria, tortura e confissões duvidosas. Distribuído ao longo de nove episódios, O documentário apresenta entrevista com os principais envolvidos, incluindo as pessoas acusadas e condenadas pelo crime, além de especialistas e testemunhas. Por fim, partindo para os Estados Unidos, a série Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais, da Netflix, tem dado o que falar. O documentário detalha o chocante caso de Lyle e Eric Menendez, julgado pelo assassinato dos próprios pais em Beverly Hills, em 1989. Recentemente, o promotor George Gascon, de Los Angeles, anunciou a revisão do caso com novas evidências. O interesse no caso ressurgiu após figuras como Kim Kardashian defenderem publicamente os irmãos, alegando que eles não são monstros. E aí, já assistiu algum desses títulos? Deixe aqui nos comentários. Acesse a matéria completa em migalhas.com.br Acesse a matéria completa emservice. Acesse a matéria completa em bisogno de todos osaquests. Acesse a Matéria. E aí, já assiste a matéria completa em 18цию,